Hoje eu acordei, peguei o telefone e vi suas mensagens apaginadas Ontem também eu mandei várias pra você, infelizmente as minhas não foram enviadas Tantas frases tão lindas, por coincidência as minhas foram iguais às suas Nenhuma delas se sentia tão sozinha, que é impossível um pouco esquecer Quando um grande amor se vai, e os dois sofrem em paz, mas a distância nunca separa em amar Mesmo que queira se envolver, outras pessoas pra esquecer A lembrança faz a gente ter saudade, você não me esqueceu Nem muito menos eu, nem muito menos eu Você não me esqueceu Nem muito menos eu, nem muito menos eu Não me esqueceu Nem muito menos eu, nem muito eu